E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, um canal do YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E mano, finalmente, Steve R. Universo está de volta com novos episódios depois de um grande hiato. Semana passada, a Cartoon começou um novo especial de Steve R. Universo para lançar os episódios novos semanalmente. O grande Diamonds Day. Mas até agora, nós sentimos um episódio que foi exibido no especial que já havia sido lançado há bastante tempo. Eu estou falando do episódio Lays From Here To Homeworld. E só agora, na segunda semana do Diamonds Day, que a Cartoon lançou um episódio realmente novo. Que, meu Deus do céu, já trouxe muita, mas muita coisa reveladora sobre a pink, as diamantes e o que mais me deixou animado. Detalhes de Homeworld. Como paredes falantes, estátuas, gems e objetos vivos. Isso além das misteriosas salas que são usadas pelas diamantes. As salas de extração. Ah, eu não poderia deixar de fora os pequenos Pebbles. Meu Deus, olha como eles são fofinhos. Sério mesmo, eles conquistaram todo o episódio pra mim. Até ajudaram o Steven na sua nova música, que inclusive eu vou comentar melhor no final desse vídeo. Sério, esses episódios em Homeworld vão ser os mais incríveis e interessantes até agora. Isso sem sombra de dúvidas. Com certeza vai ter muita coisa pra gente prestar atenção e muitos pequenos detalhes que vão ser importantes para descobrirmos alguns segredos do planeta natal. E já nesse primeiro, ou melhor, segundo episódio desse especial. Cara, eu tenho que me lembrar que Legs faz parte do especial. Nós já tivemos muita informação nova. Muitas revelações importantes que não estão bem implícitas, que talvez você tenha deixado passar. E por causa dessa quantidade enorme de coisas mostradas no episódio, eu resolvi fazer esse vídeo. Então, cara, se prepara que a gente vai analisar tudo. Desde os diálogos, revelações, cenários e até alguns sons que podem significar alguma coisa. Sim, a gente vai analisar até sons. Além das teorias e hipóteses que eu consegui montar no episódio, né? É claro que não pode faltar isso. Então, se esse vídeo ficar muito grande, cara, eu peço desculpas por isso. Mas eu vou tentar resumir o máximo que eu conseguir, ok? Ah é, se você conseguir montar alguma teoria com o que eu vou mostrar aqui, coloca aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada, beleza? Bom, dito isso, eu acho que podemos ir pro vídeo. Então, vamos começar! Bom, dito isso, eu acho que é muito bom. Bom, dito isso, eu acho que é muito bom. E, mano, logo no começo do episódio, a gente pode ver que é muito bom. Pode vir uma coisa bem interessante. O palácio, ou a sala que a White levou o Steven lá no final de Legs, fica bem embaixo de sua nave. O que faz bastante sentido, na verdade. Deixa as coisas em Homeworld bem mais organizadas. Reanalisando bem, isso me faz acreditar que, diferente de como nós pensávamos antes, o Steven ir ver a White, no que tudo indica, ser a nave da Diamante Branca, na verdade, eram os aposentos da White Diamond. Como tem os aposentos da Pink, que fica embaixo da nave dela, teria os aposentos da White, que ficavam embaixo do que aparentemente é a nave da White. Eu acho que, pra mim, isso faz mais sentido, já que nós não vimos nada parecido com o interior de uma nave Gem no lugar onde a White estava. Nenhum controle, nenhum daqueles turbos que geralmente estão nas naves das Gems. Nada do tipo. Eu acho que a única coisa que quebra essa ideia é essa sede de Legs que mostra a bolha da White Pro se aproximando da cabeça gigante da White ou sei lá o quê. Mas, quem sabe, né? Vai que ela tava fazendo uma manobra muito louca, né? Vai pra entrar dentro do palácio. Mas agora, voltando ao episódio, o Steven percebe que está no antigo quarto de sua mãe e aparentemente está exausto e diz que precisa de uma cama. Isso ele diz ironicamente, já que era um quarto, mas não tinha nenhuma cama. E assim que ele fala isso, aparece exatamente onde ele ia se deitar, algo semelhante a uma cama, que foi construído por essas pequenas Gems que deixam o Steven bastante curioso. E a impressão minha é o colocar um som do Mario nessa cena. Ah, deve ser só a impressão. Quando o Steven percebe que essas pequenas Gems estão responsáveis pelo mecanismo do quarto, ele pede pra elas criarem um lugar pra ele guardar o rosto dele. E então ele interage melhor com essas Gems. Assim que elas percebem que o Steven é, de certa forma, a Pink em uma forma diferente, esses pequenos seres brincam e pulam no Steven, mostrando, obviamente, a relação que eles tinham com a Pink e Diamond. Eles adoravam brincar com ela, pelo visto que a Pink não era tão mimada como nós vimos lá em Jungle Moon. Continuando, essas pequenas Gems se revelam ser Pebbles ou Seixos. Ué, cometa, mas não são petregulhos? Não são Gems, não cristais, como estão dizendo por aí? É, não necessariamente. O nome original dito no episódio é Pebbles, ou Seixos em português, que não é um tipo de minério ou material, mas sim restos de minerais ou de rochas, então pode ser um cristal ou não. Esses Seixos, eles são menores do que blocos ou rochas, e são maiores do que granulos. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Mas isso aí é segundo uma tal de escala de Welton Wirt. Algo assim, não sei pronunciar, nem vou procurar como é que pronuncia isso. Essa escala, ela mede o tamanho de fragmentos, de rochas, de coisas, de pedras, entendeu? Então essas Gems podem ser feitas de alguma pedra preciosa, seja simples ou não. E podemos dizer que algumas pessoas chamam Seixos de Pedregulhos, mas eu particularmente não gosto muito dessa tradução, porque Pedregulho, pra mim, chega bem longe de ser um cristal. Mas, beleza. Eu vou acabar chamando de Pebbles, que é melhor, é pequenininho, é fácil, e a inglês é bonito. As Pebbles, aparentemente, são bem parecidas com as Bismuth, tanto na sua função, quanto nas habilidades de transformar membros em ferramentas de construção. Mas, elas fazem coisas menores, e pelo visto, vivem nas paredes do planeta natal. Um detalhe bem interessante, é que aparentemente, elas são uma classe de Gems baixa, uma classe de Gems inferior, uma das mais baixas que tem. Porque, se você não lembra, a Peridote chama o Steven de Pebble, lá no episódio 18 da segunda temporada. Tipo, como uma forma de insulto, isso é bem interessante. E, cara, a personalidade dos Pebbles são muito legais. Como eu falei no início do vídeo, eles conquistaram o episódio pra mim. Esse aqui até tirou uma selfie com o celular do Steven, cara. Olha que fofinho. É, na verdade, ele rouba o celular do Steven, e ele fica brincando com o celular, o episódio todo. Mas, tudo bem, isso aí não joga, não. Eu não sei porquê, mas eu acho que essa selfie vai aparecer mais vezes na série. Sei lá, pra o Steven lembrar que esses Pebbles existem, talvez ele use eles como ajuda ou algo do tipo, não sei. Mas, eu acho que vai ser importante. Continuando com o episódio, quando a Pérola chega nos aposentos da Pink, uma campainha diamante toca. Imediatamente, ela diz que é a Yellow que está chamando. Não é mostrada exatamente como a Pérola sabia que era a Yellow que estava chamando. E eu até criei um palpite de como ela sabia disso. Veja só o som dessa campainha. Então, se seguimos a ordem diamante e considerarmos cada tom um movimento, o som para exatamente no símbolo da Yellow. Isso também acontece na música tema da diamante amarelo. Se você for movendo, cada tom for movendo uma casa no início da música, ela para exatamente no símbolo da Yellow. E se eu não me engano, também acontece na música tema da Blue, mas isso aí eu não tenho certeza não. Cara, eu achei isso muito legal. Se a gente considerar cada nota um movimento, ela vai parar exatamente na cor respectiva da sua diamante. Um segredo aí muito louco dos músicos da série. Os caras pensaram em tudo. Mas, infelizmente, essa minha hipótese foi completamente quebrada, pois quando a Blue chama o Steven usando a campainha, é usado o mesmo som. Se eu estivesse correto, deveria ter tocado três notas ao invés de duas. Então, é. Foi quase. Voltando para o episódio, nesse momento, o Steven vai até uma sala de extração, que como o nome sugere, é uma sala que extrai alguma coisa. Duh. E no caminho para essa tal sala de extração, o Steven percebe que algumas paredes estão conversando, como se elas estivessem vivas. No caso, elas estavam vivas. Não é como se estivessem. Elas estavam vivas. Mas, quando elas notam que o Steven está observando, elas ficam quietas como se não pudessem conversar na frente dele. Afinal, são paredes. E paredes não devem falar, né? Pelo menos, deve ser assim, Homeworld. Na verdade, aqui na Terra, as paredes também não falam, né? Enfim. E quando o Steven tenta falar com uma delas, ela fica quieta e com vergonha e não interage com o Steven. E aí, nós tínhamos dois questionamentos sobre essas gems. Por que ela agiu assim com o Steven e qual é a função dela? Bom, a primeira pergunta é bem fácil de responder. Muito provavelmente, as paredes não devem interagir. Elas só devem ficar paradas e não falar com ninguém. Elas até me lembraram um pouco daqueles soldados britânicos que tem lá na Inglaterra. Mas, e a função dessas gems? Por que Homeworld precisa ter gems na parede, cara? O meu palpite é que elas são uma espécie de guardas dessa sala, desse corredor. Afinal, elas só observam a única coisa na vida que são as pessoas que passam por essa sala. E sem falar que elas têm braços bem longos, então elas podem segurar invasores com eles. Eu até chutaria que esses braços são elásticos ou algo do tipo, mas eu acho que eu já tô viajando demais. Um detalhe sobre elas é que elas deveriam representar a Yellow Diamond. Olha só o formato que elas têm e o jeito que elas são. E após o Steven ver que as paredes eram vivas, ele começa a notar no decorrer do episódio que as outras coisas que deveriam ser inanimadas também são gems objetos. Que aparentemente a função deles é basicamente ficar parado de enfeito, tá ligado? Eles são decoração. Nós não sabemos direito se são vários tipos de gems diferentes ou se é apenas um tipo de gem que pode alterar a sua forma física por mais tempo. E isso incluindo a sua cor e até podendo esconder o local original de sua pedra. Cara, imagina se essas gems que são objetos, na verdade são gems prisioneiras. Cara, imagina isso aí, cara. Eu vou fazer uma teoria melhor sobre isso. Mas tipo, sei lá, vai que as diamantes conseguem alterar a forma delas pra virarem objetos e elas são sentenciadas a ficar presas, não sei porquê, mas... Não sei, não sei. O que vocês acham disso aí? Continuando. Depois de o Steve brincar um pouco com a Yellow Pearl, meu Deus, eu acho que o Steve ficaria o dia todo ali sem problemas voando a Yellow Pearl. Ele finalmente entra na sala de extração, que é guardada por dois soldados topazio. E caramba, essa sala é praticamente uma sauna pra diamantes. Mas não podemos esquecer que ela extrai alguma coisa. Já já a gente vai falar melhor sobre isso. Após o Steve ter uma conversa rápida com a Yellow sobre o encontro com a White, A gente vê que aparentemente a Yellow quer um pouco de atenção da White. Ela diz que a Pink é a única que pode falar com ela, pois a única colônia que ela fez foi um fracasso. E o Steve até dá uma solução pra Yellow conseguir falar com a White, mas ela acaba sendo motivo de piada, porque a Yellow nunca falha em uma colônia. Após essa rápida conversa, um som é escutado e a Yellow diz que tem que resolver umas coisas de diamante. O interessante dessa cena é que a Yellow faz uma pose bem estranha até, né? E os líquidos acumulados descem do seu corpo até uma espécie de ralo de banheiro em formato de símbolo de diamante. Olhando assim, até parece que a Yellow soou ou algo do tipo na sauna, mas a gente não sabe direito se isso é possível ou não. E isso aparentemente é o que foi extraído da Yellow, afinal é uma sala de extração. Duh! E aí eu tenho duas hipóteses para o que realmente acontece. A primeira, e eu diria que é a mais óbvia, Esse líquido é uma espécie de material que as diamantes geram para dar vida a outras gems, para criar novas gems. Mais pra frente eu vou falar melhor sobre isso. E a minha outra hipótese é que esse líquido vai direto pra White, sim. Eu acho esse bem provável, mas foi um pequeno detalhe que eu notei que poderia indicar alguma coisa. O alerta pra encerrar um funcionamento da sala é apenas um toque, uma nota. E se seguimos a lógica de antes, que eu falei do símbolo, das notas e tal, o primeiro toque é o símbolo da White. Mas como eu disse, eu acho essa ideia bem improvável. Acho que é só um detalhe aí e eu tô exagerando. Tem mais um pequeno detalhe sobre a sala de extração da Yellow que eu percebi, mas já já eu comento melhor sobre ele. Continuando o episódio, o Steven vai com a Pérola e a Blue Pearl para o que aparenta ser outra sala de extração. Não é falado explicitamente que é uma sala de extração, mas o episódio deixa subentendido que é uma delas. E assim como a da Yellow, ela também possui dois soldados do Pásio. E algumas estátuas que o Steven percebe também estarem vivas, assim como as paredes de anteriormente. E cara, eu achei muito legal a Blue Pearl interagir com a nossa Pérola, mesmo que tenha sido apenas com um bem-vindo de volta. Mas o que vale a intenção, né? Quando o Steven sobe até a banheira que a Blue Diamond está, nós vemos que ela está usando um pente que também é vivo. E pelo que vimos, ele canta pra Blue. Talvez essa seja a única função dessa gem, ser usada por outra pessoa, ou melhor, por uma diamante, já que esse pente deve ser gigante, e cantar pra ela. Cara, eu particularmente acho que essa gem também é um tipo de pebble, sim, um pebble igual aos de antes. Isso por causa dessa pedra em seu nariz e também pela cor da sua cabeça. Mas, pelo que eu pesquisei, não foi muita gente que considerou isso assim como eu. Não foi muita gente que concordou comigo. Então, cara, eu quero ver a opinião de vocês aí nos comentários. Esse pente pode ser um pebble ou não? E olha que legal, a gente pode ver outros tipos de objetos para higiene pessoal da diamante azul. Como outro pente, uma escova de dentes, uma escova pra cabelo e... Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Ou isso. E aparentemente algumas delas também são vivas, são objetos gems. Cara, parece que as diamantes são bem vaidosas, hein? E, cara, no diálogo do Steven com a Blue, nós vemos muitas coisas interessantes. Principalmente quando nós achamos que a Blue entendeu que o Steven não é a Pink de verdade. Mas isso dura pouco. Logo depois ela fala que a Pink era criativa de inventar o nome. E, tipo, como se tudo isso fosse apenas um jogo da diamante rosa. Outra coisa que nós vemos é que a Pink apelidou Piritas de Ouro dos Tolos. Que, pra quem não sabe, realmente é esse o nome usado na vida real. A Pirita é considerada, sim, o Ouro dos Tolos. Esse metal enganava muito os mineradores antigamente lá nos Estados Unidos. Se você assistiu o Pikapau, você sabe do que eu tô falando. E depois disso, a Blue fala de um jogo que a Pink, Blue, Yellow e White jogavam nessa banheira. A diamante rosa ia até o fundo e cantava uma música. E as diamantes tinham que tentar adivinhar qual é a música que ela tava cantando. E isso nos confirma uma coisa bem importante que nós tínhamos algumas dúvidas. Existe, sim, música em Homeworld. Aparentemente muitas, inclusive. A Pink tem um repertório pra cantar nas brincadeiras. A Peridot não sabia exatamente o que era música, mas, sim, existe música no planeta natal. E essa brincadeira que a Blue conta nos mostra a relação que as quatro diamantes tinham. Elas eram bem mais unidas antigamente. E até bem amigáveis, eu diria. E depois que a Pink se foi, elas pararam de frequentar o lugar. Elas não suportaram ver que a Pink não estava com elas. Isso nos mostra que a White não é tão diferente em alguns aspectos das outras diamantes. E mais uma vez surge um compromisso e a diamante azul tem que ir embora. A água da banheira desce para um ralo no formato do símbolo da Autoridade Diamante, que, inclusive, é diferente do da Yellow. Na sala da Blue, nós vemos o símbolo antigo da Autoridade Diamante. E na da Yellow, nós vemos um novo símbolo que não tem a Pink Diamond. No começo, eu até pensei que isso tinha uma relação sentimental. Mas, pensando melhor, é só porque a sala da Blue já existia quando a Pink estava viva. E a sala da Yellow é mais nova, assim como ela mesma disse no episódio. Após um longo de Diamante Homeworld, o Steven vai para o seu quarto juntamento com a Pérola. E ele pergunta a ela se a Pink fazia alguma coisa da vida, se ela trabalhava ou algo do tipo. E para a surpresa de todos, a Pérola conta que a Diamante Rosa costumava dar bailes para todas as Gems curtirem. Uma fashion de todos pudessem ficar juntas as suas diamantes. Inclusive, nessa cena tem uma piada bem engraçada usando a língua inglesa, que me preocupa como vai ficar quando dublarem. Querem uma ideia, dubladores? Olha só, usem o termo bailes rodopiantes ou algo do tipo. Provavelmente vai ser algo parecido que eles vão usar. Aí o Steven vai perguntar se ela era uma labarista. Ahaha, piada toda errada. Mas fizemos o possível. Cara, eu respeito vocês estudos de dublagem. Só não troquem as vozes, por favor. Outra coisa dessa cena, nós vemos que a Pink tinha sim uma cor de Homeworld. E isso pode ser bastante importante para teorias. A Pink tinha Gems no planeta natal. E onde elas estão, aparentemente, é um mistério até agora. E chegou o momento da música tão aguardada. Familiar. Cara, já chegou umas três músicas novas e o escapismo ainda não veio. É impressionante. Mas horas a parte, essa música ficou incrível. Eu particularmente adoro a voz do Zach Callison. Que, pra quem não sabe, é a voz original do Steven. Pelo amor de Deus, parem de falar que ela é dublador, sendo que ele não é dublador. Enfim, pra quem não tá ligado, o Zach tem uma banda e está no ramo musical já faz um tempo. E cara, a voz dele é impressionante. Isso porque nem é a voz dele de verdade. Ele tem que forçar a voz pra chegar no tom do Steven. Meu Deus, eu sou muito fã desse cara. E falando na música, no geral, eu acredito que foi uma ótima música, assim como todas as outras músicas de Steven. Cara, uma coisa que ficou muito incrível foi a voz dos Pebbles como segunda voz para o Steven. E olha que loucura, quem fez a voz dessas gems foi nada mais e nada menos do que Rebecca, Sugar... Não, não, brincadeira, não foi, né? Não foi. Na verdade, é um pouco mais impressionante do que isso. Quem fez a voz dos Pebbles pra música e pra todas as cenas, foram os mesmos atores que fizeram a voz do Steven e a Rose Quartz. Oh, pois é. Essas vozes foram feitas pela Rose Quartz. E pelo próprio Steven, que também estava cantando a música. E eu achei isso uma jogada de mestre. E durante a música, muita coisa é revelado. É mostrado uma espécie de closet usado pela Pink Diamond, que é onde nós vemos aqueles desenhos que repercutiram bastante antes dos episódios lançarem. E como eu pensei, não era o nascimento da Pink, como muita gente falava. Na verdade, muita coisa que eu disse na última live acabou acontecendo no episódio e eu espero que aconteça em todo o especial. Eu vou deixar aí no card a live pra vocês assistirem se quiserem, beleza? Ela está oculta, mas pelo card vocês conseguem assistir. Esses desenhos, na verdade, mostram que as lágrimas da Pink geravam esses seres. Não dá pra saber se são Pebbles ou não, mas a Pink criava esses seres utilizando suas lágrimas. Opa, pera aí. Aqui é o Cometa do Futuro só pra falar uma coisa que eu percebi só na hora da edição. Isso aí, na verdade, não são as lágrimas. O Steven não estava chorando na cena. Isso aí provavelmente é um pouco da água que ficou depois de ele ter saído da piscina barra banheira da Blue. Então, não são exatamente as lágrimas da Pink que criavam James. Mas sim os fluidos ou a essência dela. Não sei, a gente tem que analisar direito o que é que é. Mas não é suor, é tipo a pele das diamantes em contato com água, por exemplo. Tá, pode continuar com o vídeo agora. Mais uma vez apoiando muito, muito mesmo a minha teoria da White Diamond. Que se você não viu, está indo os cards. Caramba, essa teoria está indo muito bem, mano. Eu estou muito orgulhoso. E essa lágrima criando uma pedra viva, que eu não vou chamar de Pebble, porque eu acho que é um pouco diferente dos Pebbles. Ela apoia essa ideia da sala de extração, extrair essa essência diamante, digamos assim. Vocês conseguem ver a ligação entre elas, né? Tipo, a lágrima é o fluido e as diamantes estão tomando banho, estão suando, não sei. Tá entendendo o que eu estou dizendo? E olha que interessante. Com cortinas e outras coisas, aparentemente do lugar onde o Steven estava, os Pebbles constroem, digamos assim, um vestido para o Steven. Caramba, mas quem diria, não é mesmo? Ah é, eu diria, eu falei na última live que isso ia acontecer. E eu acho que todo mundo pegou a referência dos ratos da Cinderela nessa cena. Cara, o Steven Universe fez umas referências muito top nos episódios. Na moral, é referência para tudo que é lado. E assim acaba a música, com o Steven vestido de pink e falando que vai acabar com o terror da White pelo espaço. É, eu achei isso meio inesperado, mas tudo bem. Assim que a música para, a pérola volta de algum lugar e traz a Garnet, a Cone e a Amethyst dentro de sua pedra. Cara, isso poderia ter sido útil no passado, carregar pessoas na pedra, sinceramente, né? E assim termina o episódio. O Steven cria uma ligação entre a relação da Pink e das outras diamantes com ele mesmo quando era menor e dependia das gems. Por coincidência, são três cuidadores nos dois casos. E o plano do Steven é dar uma festa boladona em Homeworld, assim como sua mãe fazia nos tempos de diamante. E assim acaba o episódio Familiar. Um episódio bem interessante com novas revelações sobre Homeworld, sobre a Pink e as outras diamantes. E é claro, nada da White Diamond. O meu palpite é que ela só vai aparecer nos últimos episódios do especial, lá por janeiro mesmo. Porque assim vamos concluir o ciclo das diamantes ao longo dos anos. Olha só, talvez a forma que nós vimos da diamante branco não seja ela de verdade. E nós só vamos ver a forma real dela no final de Diamond Day. Tá, eu acho que eu tô viajando um pouco. Enfim, esse vídeo com certeza ficou bem grande, mas o que eu posso fazer, né? Foram muitas coisas reveladoras. Mas vamos acabar logo esse vídeo, porque eu sei que vocês não estão aguentando mais ouvir minha voz. Cara, se você assistiu o vídeo até aqui e não é inscrito no canal, mano, se inscreve para acompanhar mais vídeos como esse. Faz o seguinte, entra aí no canal, assista outros vídeos de teorias, e se você gostar, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo, porque, meu amigo, esse roteiro deu um trabalhão para fazer. Comenta aí alguma teoria ou algo que eu deixei passar nesse vídeo, e comenta aí se você gosta de vídeos mais longos, porque eu não sei nem se vai valer a pena eu fazer um vídeo tão grande. Me siga no Amino e no Instagram para me acompanhar fora do YouTube, e eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau! E tá gravando ainda. Meu Deus do céu, que vergonha! E aí Obrigado.